Olá pessoal, aqui é João e hoje vou começar uma aula com vocês que eu admito que no começo, quando eu comecei a aprender Data Science, isso me assustou um pouco, que é PCA, que são as componentes principais e esse é um assunto que eu venho estudando recentemente para o mestrado e eu decidi por que não gravar um vídeo e aqui estou eu. O que são PCA? O que é PCA? PCA basicamente a gente tem um grande volume de dados com várias informações, várias colunas, várias features e a gente quer, e nem todas essas features são sempre importantes para representar nossos dados. E uma maneira da gente ver isso é olhando para a variância dos nossos dados, então algumas dessas features, algumas combinações dessas features podem conter, sei lá, 90% das variáveis, da variância dos nossos dados e PCA justamente vai tentar fazer isso, vai tentar reduzir as nossas variáveis, de modo que as variáveis que sobram, a combinação dessas variáveis contenham, sei lá, 95% da variância do nosso dado, né? Então se você quer aprender, eu vou tentar ser técnico nesse vídeo, tentar explicar passo a passo e mostrar, mas se você quiser entrar mais profundo nisso, para algum estudo, eu indico esse livro, Aplique Modo Variável de Estatística e Análise, que eu estou usando agora no mestrado, e vamos lá. Eu vou importar aqui o NumPy e o Pandas, e as bibliotecas que eu vou precisar para plotar gráficos. O Pandas, ele vai ser, a gente vai importar os nossos dados com eles, e o NumPy, ele basicamente vai fazer todas as operações de matrizes que a gente precisar, né? Então vamos mostrando aqui. A gente vai importar o Iris Dataset, é um dataset pequeno, depois não vai, como vocês vêem depois, ele não vai ter muita, demonstrar muito poder do nosso PCA, mas lá embaixo eu vou mostrar um exemplo que vai ficar bastante, vai mostrar a bastante importância do PCA, né? Então vamos dar um Head aqui, a gente vê o Sepple Left, Sepple Width, a Pétala, e a gente vê aqui indicando que isso aqui é uma Iris Setosa, por exemplo, né? Então, e se a gente dá um Shape aqui, a gente tem 150 informações por 5 colunas. Só que eu, as nossas Features são essas, o Sepple Left, o Sepple Width e o Petal com essas características. Então a gente vai dar um Drop, vai criar a nossa matriz X, que é só com as informações das Features, e agora a gente vai começar a aplicar as transformações que a gente precisa para ter, no final das contas, a nossa matriz com os componentes principais. Então, se a gente é um Shape, a gente vai ver que é 50 por 4, e aqui, vamos em seguida. Aqui a gente pode plotar a média, a gente vai querer, para a gente construir a nossa matriz IPCA, a primeira repressão, a nossa matriz de covariança. Como é que a gente calcula a matriz de covariança? A gente vai precisar pegar a média, subtrair, aqui a gente tem a média, eu vou pegar a média por coluna. Aqui a gente vai subtrair a nossa matriz X pelo nosso vetor de médias. O que é que isso aqui tá fazendo? NPTile. NPTile, ele tá pegando, note como é, aqui é um vetor de 4 entradas. Quando a gente deu NPTile, eu ia pedir para ele mostrar, é o mesmo vetor, só que ele repete 4 vezes. Então, ele vai pegar 150, ou seja, 150, e vai repetir 4 vezes, para que quando a gente subtrair, fique na mesma escala. Aí, a gente vai, agora a gente vai, a partir disso, a gente vai, aqui a nossa matriz de covariança, vezes. Então, a covariança entre a variável X e Y vai ser a variância entre essas duas variáveis, e a covariança entre a mesma variável, tipo, a covariança de X e Y é a variância de X. Então, para a gente fazer isso, a gente vai dividir, a gente vai multiplicar a nossa matriz B, que é a nossa matriz sem a média, a gente vai fazer o produto interno dessa matriz, a gente vai pegar a matriz B, transporte, transposta e fazer a, e fazer o produto interno com a matriz B e dividir isso pela, por N-1, né, que é o shape da nossa matriz. Isso aqui vai dar, justamente, a nossa matriz de covariança. E como a gente pode ver se a gente tá certo, a gente usa o fator do pandas, que é o ponto covariança.cov, e a gente vai ver que resulta na mesma matriz, ó, exatamente a mesma matriz. E outra, uma característica interessante, é que se a gente não informizar os nossos dados, padronizar eles, se a gente fizer uma padronização, como é que foi uma padronização? Você retira a média e divide pelo desvio padrão. Então, se a gente calcular aqui o desvio padrão das nossas variáveis, a gente vai dar uma olhada aqui, e a gente fizer esse cálculo, que é esse B traço, B dividido pelo desvio padrão, porque B já foi retirada a média, então a gente só precisa dividir pelo desvio padrão. E a gente pedir agora a B correlação, a matriz de correlação, e pedir a matriz de covariança, é a mesma matriz. Então, fica aí. Então, para dados padronizados, a matriz de covariança e a matriz de correlação, tanto faz. Então, agora que a gente calculou a nossa matriz de covariança, a gente vai agora calcular os autos vetores e os autovalores da nossa matriz de covariança. Não se assuste com esses nomes, se você não tem nenhum conhecimento prévio em algo de balnear. O que a gente vai tentar fazer é, a gente vai ter que retirar os vetores da nossa matriz de covariança, e os nossos autovalores, de forma que esses autovalores, eles vão explicar o quanto a concentração da variância dos nossos dados. Como assim? Está um pouco confuso, mas vai ficar, eu espero que fique tudo claro. Para calcular os autovalores e autovetores, a gente vai passar o linalg e eg. Eg é eigenvectors e eigenvalues, que são em inglês. E ele vai retornar a gente dois parâmetros, os autovalores e os autos vetores. E aqui são os nossos autovalores, eles estão ordenados. Lembre-se, uma característica importante é, se os seus autovalores estão seguindo uma certa ordem, o autos vetor associado àquele autovalor também tem que seguir essa mesma ordem. Então, o autos vetor relacionado ao autovalor 4 tem que vir primeiro na matriz, certo? Só que aqui ele está dispondo por linha, ele não está dispondo por coluna, então a gente tem que fazer uma transformação. Isso aqui, o autos vetor associado ao 4 aqui seria o 0.3, o 0.08, o 0.085 e o 0.35. Então, a gente vai fazer uma pequena transformação e agora a gente pode ver ele sortear. Então, o autovalor 4.22, ele tem associado a esse autos vetor. Ele tem que vir na mesma ordem. Então, como é que a gente vai saber o PCA? O PCA ainda colocou agora a nossa matriz com as componentes principais. E como é que isso vai ajudar a gente? O autovalor, ele vai conter o quão vai acumular a variância nos nossos dados. Ele está dizendo o quão está acumulando a variância nos nossos dados. Então, a gente nota que o primeiro autovalor já tem o valor 4, o segundo já tem 0.2. Então, significa que só a primeira componente, só o primeiro autovalor, ele mostra que está armazenando muita variância. Então, a gente vai dar uma soma total nesses autovalores e a gente vai dividir. Vai pegar o primeiro autovalor e dividir pela soma total e a gente vai ver a porcentagem de variância dos dados totais que essa primeira variável está acumulando. Aqui é só criando, a gente vai criar uma matriz de PCA. Vamos mostrar essa matriz que eu vou explicar aqui melhor. Então, olha aí, a nossa primeira variável, a gente criou a variável, a gente pegou o autovalor i e dividiu pela soma total. Então, a nossa primeira variável, o autovalor 4, ele está explicando 92% da variância dos nossos dados. Ele está carregando esse tanto de variância. Então, a gente tinha quatro variáveis, no qual somente uma carrega 94% da variância dos nossos dados. E a segunda, 95%. Então, a gente vê que com duas variáveis, a gente tem 97% da variância dos nossos dados. A gente consegue explicar 97% dos nossos dados. Olha o quão PCA é importante. A gente tinha quatro features, no qual apenas duas explicam 97%. E não só para isso. A gente vai ver depois um exemplo muito mais poderoso. Aqui, pô, mais de quatro para dois. Beleza, mais de quatro você já não visualiza. Dois você visualiza, por exemplo. Então, qual é a maneira da gente escolher o nosso R aqui? No caso R, ela é o quanto a gente pode truncar a nossa matriz de autovetor. Imagine que a gente tem mil. Mil colunas. Poxa, eu quero truncar essa matriz para daí descobrir a nossa matriz de autovetores. A nossa matriz de componentes principais. E é justamente vendo o quanto está acumulando os seus autovetores. Ou seus autovalores, desculpe. Então, justamente com essa coluna com var, você consegue ter noção disso. Então, aqui a gente vai criar a nossa matriz. Como é que a gente cria a matriz? A gente pega agora a matriz PCA, né? Eu quero agora uma coluna PCA1 e uma coluna PCA2. Que vão explicar os meus dados. A gente multiplica os nossos autovetores, truncado até dois. Então, eu tenho uma matriz. Se a gente voltar aqui. Eu tenho essa matriz, o autovetor e o segundo autovetor. A gente vai pegar essa matriz que vai sobrar. E vai multiplicar pela nossa matriz original X. No qual ela vai resultar em uma matriz que tem apenas duas colunas. 150 lias e duas colunas. Onde essas 150 lias vão explicar basicamente 97% da variância dos nossos dados. E é justamente isso que eu estou fazendo aqui. Então, se a gente der compilar. A gente pode mostrar nossos autovetores aqui, só eles. Então, o que a gente vai fazer? A gente pegou nossos autovetores. Do que a gente calculou aqui em cima. A gente vai escolher o número de componentes que a gente quer. Esse aqui poderia ser só dois. Mas eu estou mostrando as quatro. Depois eu vou truncar. Mas eu poderia já truncar aqui. Eita. Então, dando um zoom aqui para ficar melhor de ver. Eu poderia truncar. E eu vou agora multiplicar a minha matriz X pela minha matriz de autovetores. No qual ela vai me resultar agora no meu novo data frame. Que ele representa a minha matriz do ZID e dataset. Só que agora com as componentes principais. Então, se a gente olhar o DFNIO aqui. Olha como é que ele é. E a gente adicionou a variável target de volta. Então, olha como é. Está bem diferente. E a gente poderia ter simplesmente aqui só duas componentes. E qual é a maneira da gente ver se a gente está acertando? A minha matriz dos componentes principais. A diagonal dela. Se a gente pedir a matriz de covariança. A diagonal dela tem que ser os autovalores que a gente calculou anteriormente. Então, a variância. A variância. De cada uma. A variância de PCA1. PCA2. PCA3. PCA4. Tem que ser meus autovalores. Então, aqui. 4.22. 0.24. Que é justamente o que a gente viu aqui em cima. Aqui. 4.22. 0.24. Então, a gente vê que está legal. E agora eu quero mostrar, visualizar esses dados em duas dimensões. Eu quero ver como é que estão se comportando. Para isso, eu vou criar um SN perplot. Eu vou passar um DFNil. As variáveis de... Eu estou truncando até 2. O correto seria a gente fazer o truncamento aqui. A gente trunca aqui. Bota N comp igual a 2. E ele vai truncar a nossa matriz de autovetores igual a 2. E vai calcular, né? Então, botando aqui, ó. Então, pessoal. Esqueci novamente. Passa o parâmetro X de barra aqui. Então, se a gente pedir agora a nossa matriz. Com só truncando os autovetores para 2. A gente vai ter exatamente isso aqui. A nossa matriz com duas variáveis. Dos nossos autovetores. Que é as nossas componentes principais agora, né? Que a gente pegou os autovetores. Truncou para 2. Multiplicou pela nossa matriz original. E agora a gente tem uma matriz de componentes principais. PCA1 e PCA2. Que mantém 97% da variância dos nossos dados. Como a gente tinha visto anteriormente. Então, como eu já tinha mostrado. Se a gente quiser medir. Isso aqui é só olhar para a matriz de covariança. E a minha diagonal tem que ser os autovalores que eu calculei anteriormente. Então, se a gente der um perplot aqui. A gente pode ver como as nossas componentes principais agora estão se comportando. E a gente pode ver aqui. A gente pode plotar agora para a figura inteira. Isso aqui é um agente visual de a gente observar isso aqui. A gente vai plotar um gráfico. Mostrando a nossa variável se acumulando. A soma dela se acumulando. E é um jeito que quando você tem muitas variáveis. Esse gráfico vai ajudar importantemente. Para a gente saber onde você pode truncar a sua matriz de autovetores. Então, se a gente plotar aqui. A gente vê. A gente vê que para três variáveis. A quinta. O autovalor deu 0.05. Ou foi 0.5. Então, a gente vê que ele não está agregando em quase nada. Tipo, 99% dos nossos dados já estão em três variáveis. Então, a gente vê que o acumulo das nossas variáveis aqui é bastante grande. E se a gente plotar agora nossas variáveis originais. Como estava no Iris Dataset. A gente pode ver a diferença. Então, a gente tem que plotar aqui para tentar olhar as suas variáveis. Elas dois a dois. Para tentar entender como elas estão se comportando. Mas com a nossa PCA agora feita. A gente só tem duas variáveis. E a gente pode simplesmente chegar aqui e pedir o plot dela. Normal. A gente tem duas variáveis explicando agora. Nosso conjunto de dados anteriormente. Isso é muito relevante. Não só para análise de dados. Para, por exemplo, ter muitas features. E eu quero visualizar meus dados em duas dimensões. Em três dimensões. Isso é excelente. Para visualização. Mas também para modelos de Machine Learning. Vai ter vezes que você está com muitas variáveis necessárias. E se você fizer um PCA e agrupar, sei lá, em menos variáveis. Às vezes nem vai ser três ou dois. Porque vai dar para você visualizar. Isso depende muito de como resultar esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui. Às vezes ele vai subir aqui bem rápido. E vai ficar bem constante. Porque à medida que os nossos altos valores vão crescendo. O valor deles vai diminuindo. Então, ela vai ter uma subida muito grande. E a gente vai ter uma noção mais ou menos de onde trocar. Sei lá, eu quero que explique 95% dos meus dados. Eu já sei que mais ou menos se eu trocar aqui eu posso explicar isso. Então, é dessa forma. Você vai olhar para esse gráfico. Você vai saber onde você pode trocar. E você vai, por exemplo. Poxa, mas em duas variáveis eu fico com 60%. Beleza. Mas tente visualizar. Você pode visualizar agora em duas variáveis. Esse 60%. Então, se a gente continuar aqui com o SQLARN. Um jeito mais prático de fazer. A gente vai importar o SQLARN Decomposition. Importar o PCA. A gente vai passar o número de componentes igual a duas. E a gente pode pedir para ele explicar a explain variância. Que vai ser os nossos altos valores. 4.22 e 0.24. E a gente vai pedir agora os nossos autos vetores. E a gente pode notar já uma coisa. Está diferente os nossos autos vetores. Será que isso tem problema? Na verdade, não. Porque os nossos autos vetores. Esse autos vetor está igual ao nosso antigo. E esse aqui, ele está multiplicado por um fator de menos 1. Então, os nossos autos vetores. Eles podem muito bem ser multiplicados por uma constante. E eles não vão sofrer nenhum. Eles vão representar ainda o mesmo autovalor. O importante aqui é que a gente está representando o mesmo autovalor. Então, a gente pode olhar para a explicação de variância. Que é o acumulo. Então, a gente vê que aqui 92% de variância explicada. E 0.05. E a gente vai dar um transforme agora. Nas nossas variáveis. E a gente vai criar agora um data frame. Nessas duas variáveis. E está aqui. Novamente, a gente pode só pedir um coven. Para ver se a gente fez certo. E aqui. 4.22 e 0.24. E agora a gente adiciona a nossa variável target. E o plot vai sair diferente do que saiu antes. Porque a gente não está com os mesmos autos vetores. Ou dessa vez saiu igual. Vamos olhar aqui. Não, não saiu igual. A gente vê que um auto vetor aqui. Então, o que é importante notar também com os autos vetores. Os autos vetores, vamos dizer. Os autos vetores, a gente pode notar que os nossos dados estão inclinados agora para baixo. Então, a gente vai ter uma componente do autos vetor nessa direção. E a gente provavelmente tem uma componente do autos vetor nessa direção. E ele agora vai ser o nosso novo. A gente pode manipular para que isso seja o nosso novo eixo. de representação dos nossos dados. Antes, a gente tinha um plano cartesiano assim. A gente plotou os nossos autos vetores e autovalores. E a gente consegue agora mostrar em outra dimensão, em outro formato os dados. Então, aqui, porque nossos autos vetores são diferentes, ele está em uma rotação diferente. Como é que a gente pode visualizar isso? Eu tenho aqui... Vou pedir para ele plotar aqui os meus autos vetores. E a gente vê que um autos vetor aqui está nessas duas direções. E agora eu pedi para ele plotar o outro, que é o que a gente fez na mão. E a gente pode ver que ele está em outra direção, né? Mas ele está explicando novamente os mesmos autovalores. Então, seguindo, a gente também pode calcular a nossa matriz de IPCA com a nossa matriz SVD, que é o Single Value Decomposition. O que é que a gente ganha calculando com SVD? Com SVD, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a matriz U, que é a nossa matriz de informação à esquerda, a nossa matriz de informação à direita, e a nossa matriz com os valores singulares, que são nossos autovalores. Então, se a gente calcular a nossa matriz B, que é a matriz que a gente retirou a média, VT vai ser a nossa matriz de autos vetores, que a gente calculou lá em cima. S vai ser a nossa matriz de autovalores. Então, o que é que a gente ganha com isso? A gente ganha um processo computacional muito melhor, porque antes a gente teve que calcular a nossa matriz de covariança, aqui a gente não precisa disso, a gente não quer isso. Então, com VT e com S, até mesmo com U, a gente consegue calcular agora nossas componentes principais. Então, só para ficar um modelo mais visual, para a gente entender bem o que está acontecendo, isso aqui são dados gerados pelo NumPy. E aqui a gente consegue ver os nossos autos vetores e autovalores em duas dimensões, como o autos vetor, aqui apontado para baixo, ele está mostrando a direção da variância dos nossos dados. Então, a gente vai e a gente vê que essa elipse aqui é a elipse de concentração da variância dos nossos dados. Então, a gente vê que a gente consegue explicar a nossa variável agora com menos dados de forma agrupada, de forma diferente, que são os nossos autos vetores. Então, agora, o que eu disse que ia mostrar, que ia ficar bem mais claro, é aplicando o PCA agora em imagens. Deixa eu escolher aqui uma imagem. Aqui, a imagem do cachorro. Eu retirei isso, essa imagem foi de um livro, que é a Teoria do Controle, de um professor de Washington. Pronto, nossa imagem é carregada. A gente vai passar o MedplotLeadImageRead, que a gente vai poder ver a nossa imagem. Então, se eu der um, passar um comentário aqui, só para a gente ver a nossa imagem. A imagem de um cachorro. Machine Learning, Deep Learning, para lidar com imagens, é algo muito comum hoje em dia. Então, às vezes as imagens estão em muita alta resolução, elas estão concentradas, muito concentradas, e a gente não precisa dessa imagem em alta resolução, porque está gerando muito custo para os nossos dados. Então, o que a gente pode ver? A gente pode usar PCA para reduzir os pixels da nossa imagem, usando os pixels só que são necessários, e que a gente precisa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar essa imagem em preto e branco, que é justamente o que eu estou fazendo aqui. E a gente vai plotar X agora. Aqui a gente pode ver a nossa imagem em preto e branco. E a gente vai passar agora o SVD, como a gente pediu aqui em cima. A nossa diagonal com as variâncias. E agora a gente vai pedir para ele plotar a nossa imagem explicando com 5, com 20 e com 100. A nossa imagem original, e a gente pode ver aqui, com 5, a gente não tem muita ideia do que seja, mas a gente já nota que, poxa, aqui tem uma orelha, um funcinho, a gente já consegue notar esse tipo de coisa. Com 20, a gente já consegue notar nitidamente que é um cachorro. E com 100, a gente tem uma imagem ótima, a gente consegue até ver o globo ocular do cachorro, consegue ver os pelos. Então, com 100, a gente já tem, já pode truncar até 100, e a gente já tem a aplicar isso ao nosso modelo de imagens, por exemplo. Então, vamos olhar aqui, novamente, aquele gráfico de somas lá em cima. E a gente vê, já aqui nessas variáveis, nesse tanto de variáveis, a gente tem um acúmulo muito grande de variância. E a gente está olhando agora para a soma, a gente tem 1.400, mas a gente vê que em 200, esse gráfico, ele é muito, ele sobe muito rápido, ele explode muito rápido, e a gente vê que aqui em 200, a gente já tem provavelmente 90, mais de 80% da variância em nossos dados. Então, se eu subir um pouco mais para 400, eu tenho 90%. Então, com 90%, eu reduzi, sei lá, em um terço, aqui eu reduzi em um sétimo, a quantidade de features, e eu consigo explicar 80% dos meus dados. Então, PCA, ele é de extrema importância, de extrema ajuda. Então, quando você vê um problema de machine learning, você tem muitas variáveis, ou você quer explicar os seus dados em menos variáveis, ou você quer plotar os seus dados, por mais que não tenha tanta variância, se você quer plotar, você pode usar PCA. Então, valeu, pessoal. Se inscreve no canal, comente aí, se quiser, alguma sugestão, ativa o sininho, e tamo junto.